Bem galera, tudo bem com vocês? Eu quero saudar aí a galera do Flamengo Dessa vez o Flamengo não foi campeão do mundo Mas está de parabéns o Flamengo Porque é campeão brasileiro Campeão aqui galera Da Copa América E é vice campeão do mundo Não é pouca coisa não, é muita coisa Infelizmente Vocês aí vão ver que faltou um pouco Um pouco de sorte Para nós Tivemos sorte sim Porque perdemos apenas de 1 a 0 É a melhor defesa hoje do mundo A defesa do Liverpool Um dos melhores ataques do mundo O próprio Jorge Jesus Ele se defendeu Dizendo que Na verdade O Liverpool é um time que tem Os melhores do mundo E o Flamengo é um time que tem Os melhores do Brasil Então Aí está O porquê dessa derrota São grandes jogadores Uma grande equipe Mas Quero apenas dizer que o Flamengo Se Era Equiparou O Flamengo se equiparou E ficou de igual para igual Com o Liverpool O Liverpool O Liverpool perdeu gols Mas o Flamengo também perdeu O Flamengo teve chances E o Liverpool teve chances também Se esse gol tivesse acontecido no primeiro tempo Aquela bola do Firmino no primeiro tempo Teria sido bem melhor Para o Flamengo acordar Se tivesse mais cinco minutos de jogos Ou está um pouquinho mais O Flamengo teria Ganho essa partida Tanto que Aos Um minuto Do final Da Prorrogação O Flamengo Perde um gol Praticamente Ali debaixo da trave Então Foi uma pena Mas está de parabéns Aí a galera Do Flamengo Parabéns E Deus abençoe Vamos ver agora galera Os melhores momentos De Flamengo E Liverpool Parabéns A galera do Flamengo Vice-campeão do mundo O inteiro Autoriza O ar O outro O terceiro corte Aí tome lançamento A bola era lançada Nas costas do Rodrigo Caio Para o Firmino Vamos ver a posição aqui Está lá a marcação em cima dele Ele sai do primeiro Ele puxou para trás A bola batida de novo E outra vez vai por cima Chegava por lá o Keita A bola foi por cima Sempre essa bola comprida Nas costas da defesa Deu Aí o trabalho A batida direto Então para o gol De Alexander Arnold É o mais novo do time Ele tem Muita visão de jogo Porque ele é um grande Jogador de xadrez Jogou xadrez Para o campeão mundial De xadrez Sorrafinha Cruzamento Bruno Henrique A bola bateu no Gomes A sobra Bruno Henrique A primeira dele Decide 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 Tocou para trás Para cima dele Para cima dele Encara 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 que você ganha Cruzamento É difícil que é chegar na linha de fundo A ele Ele vem de novo Ele vem de novo Ele vem tentando tocar O Alisson Chegou Aí é que pode fazer a diferença Botou na frente Bruno Henrique bateu Ela saiu à esquerda do gol O Flamengo chega Felipe Luiz Briga por ela Olha o cruzamento Supera a posse de bola Parte o Bruno Henrique Já tem dois na marcação Em cima dele A tabela Recebeu Vem chegando o Flamengo Como gosta Gabigol Pé direito Vai bater Ele pé direito Não é o dele Ele bateu sem jeito Acabou caindo A bola saiu fraquinha Na habilidade Fez o toque Pra Rafinha Vem cruzamento Vem bola pra área Agora complicou Salah partiu Partiu Ele gosta de partir Com essa bola Como ele faz o lançamento Um lance é perigoso A bola lançada pelo meio Firmino bateu Na trave Pinta essa trave De rubro negra Sorte de campeão Uma bola dessa Arnold Ele recebe de novo Faz o cruzamento Salah botou Chegou a Rascaeta Olhou o Gabigol Bateu A bola passou Pode perder Essa bola aí Que é perigosa O lançamento é feito A bola é tocada Pro meio Era a bola Ele abriu pro Chamberlain Tentou Toque pro meio Rafinha Chegou Olha o impedido Olha o impedido Mesmo assim Ele deu Ele dá um jeito De dar um toque na bola De fazer o domínio Tenta Insiste ainda Ele bateu Bateu Olha o protocolo Não Alguém Cruzamento Vem por baixo Arnold Arriscau Bateu Do peito Alexander Arnold Botou na frente A bola Tocada Para trás Tocada Puxa Puxa Lá Segura O cara Puxou Para trás Batida Diego Henderson Faz a defesa Ele volta A dizer que está com o cães Eu mesmo Será que foi eu mesmo Olha a bola Enfiada Para o Mané Partiu Bateu O juiz deu falta Depois pênalti Galvão O juiz está marcando o que Ele vai ouvir O jogador do desert Diz que não foi pênalti Ele decide Que não foi O Bruno está esperando O cruzamento Firmino Puxou para trás Keita Fez a pinta Bateu Rodrigo Perigoso Girou Chegou Firmino Limpou Bateu Gol Do Liverpool Aos 8 minutos e 15 Do primeiro tempo Da prorrogação No contra-ataque Que não pode ser dado Para eles Mas uma bola A sobra é do Liverpool O Salah Bateu O Diego foi nela É um contra-ataque Aproveitar um contra-ataque Van Dijk Bateu Diego De novo Pé direito Partiu Bateu Tava muito longe Abriu Para Felipe Luiz Cruzamento Bola para a área A chance Gabigol Bate Para fora Seis minutos Seis minutos Do final do jogo A bola cobrada Diego Alves Pela direita Cruzamento A tentativa Agora Para bater Dona A bola cobrada A bola cobrada Como se sabe É um contra-ataque Para botão A bola cobrada I am A bola cobrada Ao redor A CIDADE NO BRASIL Marinho Num tapa do Santos Que armou toda a jogada Com o Soteudo Explode a Vila Belmiro A Vila mais famosa Atrasou a passada pra não ficar impedido Soteudo, pé direito, limpou Bateu pra fora Bola mal, atrasada do Felipe Luiz Santos Invadiu uma área, bateu GOOOOOOOL Do Santos É do Peixe É do Santos Felipe Luiz Cochilou o cachimbo O campo pro Felipe Luiz Ele toca por dentro O Everton Ribeiro Que passa de primeira pro Henrique Pro Gabriel Pega Everson Esse é o Flamengo O Everton Ribeiro pediu a passagem atrás Soteudo perdeu Arrasca Eita Bateu Já tinha falta marcada O jogo tá parado Você é apaixonado Uma é toda do Diego Alves Que forma a barreira Sanches Passa a direita do gol Premier Futebol Clube O melhor time é o seu Vejo o Gustavo Henrique também Sanches bateu Segunda trave pro Saches Palma Diego A sobra Veríssimo sobre o travessão Ao pelo alto Arrascaeta Levantou O Everton Pediu passagem pra Canhota Marinho Traz pra linha de fundo Caiu na direita Cruzou pra trás Rodinei Tira de cabeça Campo Arrascaeta Pediu Boa bola Gabriel Está na área Vitinho Dominou Bateu pro gol Bateu pra fora Vitinho Recolheu De um pé pro outro Gabriel Meia do Flamengo Autorizado Vem com desvio Pra escanteio Escantinei Soteudo Trouxe pra Canhota Cruzou Olha o gol Sai Sai GOOOOOOOL Do Santos Santos Sasha Amplia Na Vila Belmiro O Santos Vai liquidando O vice-campeonato O Vozão Vai permanecendo Na Série A Cruzamento Do Marinho Veríssimo Toca pra fora Pane O Marinho De cabeça Santos Uruguaio Ajeitou O Marinho Bateu 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 mal Pituga Torcida do Santos Coloca o Flamengo Na roda Gritolé O tempo todo Principal jogada Do Santos Desceu Vitor Ferraz Cruzou Na área Santos GOOOOOOOL Tchau GOOOOOOOL Do Santos 3 2 3 3 2 3 3 3 6 7 Levanta!